olá hoje vou fazer a segunda linha básica né ensinando o ponto meia e o ponto tricô ok então pra vocês que querem aprender fazer o tricô fica bem fácil tá bom então aqui vou deixar um tanto de linha tá pra mim poder começar a colocar os pontinhos aqui na minha agulha tá bom então aquilo que eu passei pra vocês antes antes né aí eu vou fazer aqui agora tá colocando os pontinhos aqui na minha agulha vou fazer apenas alguns aqui tá mais rápido aqui tá bom aí se vocês tiveram alguma dúvida né de alguma coisa aí depois é só vocês comentarem em baixo tá bom eu posso estar respondendo feita que os pontinhos tiro daqui da agulha deixando uma só fazendo isso o que acontece aqui ele fica mais soltinho tá então você não vai sofrer na hora de fazer a primeira carreira tá bom aqui se você quiser dar um nozinho pra não desmanchar tá você pode dar um nozinho aqui ó tá apenas um nozinho assim ok então tá feito aqui agora vou fazer o ponto 6.6 ele é agulha sempre ele vai apontar para trás tá então na hora que ele pega o pontinho aqui ó ele aponta para trás tá então é isso que eu vou fazer pegar o pontinho apontar para trás tem dois modos pra você segurar a linha tá esse é o modo que eu aprendi é assim coloca aqui a agulha no meu pontinho dou uma laçada tá empurro com o indicador para tirar o pontinho tá e com o indicador eu empurro aqui derrubando ponto novamente pego aqui a laçadinha a agulha do uma laçada empurro com o dedo indicador tá e derrubou o pontinho que eu fiz então assim é o modo que eu acho que muita gente sabe a maioria eu acho que sabe assim dessa forma aqui foi o modo modo que eu aprendi tá então aqui fica sendo ponto 6 bom modo mais rápido pra fazer né porque você não vai por exemplo você coloca aqui né agulha no pontinho você vai dar uma laçada depois disso você vai empurrar com o indicador e vai soltar aqui o pontinho empurrando com o indicador né então isso aqui toma tempo eu vou pegar a linha igual como eu pego no crochê igualzinho tá eu vou fazer aqui ó a mesma coisa aqui eu seguro tá tá não há os pontinhos não se soltarem da agulha eu vou pegar aqui ó no pontinho automaticamente eu já vou virar aqui ó ajudando com o indicador e já solto ó tá vou fazer novamente mais devagar coloca aqui o pontinho ajudo com meu dedo indicador ó tá e aqui eu já empurro ajudando com o polegar eu já faço isso ó tá esse movimento ok olha só e aqui no indica no polegar eu ajudo a segurar aqui pra ver um ponto se realmente eu peguei certinho né empurro tá ó eu segura aqui ó faço isso pra ajudar a abrir também o pontinho né aí vai ó tá vendo fica fácil de fazer quando você vai ver se já fez bem rapidinho tá então aqui é o ponto meia tá ponto meia se você olhar no tricô na peça de tricô ele parece uma correntinha tá bom depois eu faço mais um pedacinho aí vocês vão ver tá aqui parece uma minhoquinha esse daqui é o ponto tricô ponto tricô agulha sempre vai apontar pra você tá então aqui ó apontando pra você pega o pontinho apontando pra você esse é o ponto tricô tá modo da laçada eu passo aqui a laçadinha empurro com o polegar e derrubo com o indicador coloca aqui agulha apontando pra você dou a laçadinha e já arrumando ajeitando a laçadinha daqui tá porque ela com o primeiro ponto fica bem largo né então você só dá uma ajeitada mas sempre deixando um larguinho tá assim ó que dê pra você manusear né não pode ficar muito apertado se ficar apertado você sofre pra trabalhar com ele tá então aqui ó do a laçadinha empurro com o polegar derrubo com o indicador pega o pontinho do uma laçada empurro com o polegar e derrubo com o indicador tá assim então aqui sempre vai não tem jeito esses dois dedos aqui vai trabalhar bastante tá aqui ó tá assim ok modo que eu gosto de fazer vou pegar aqui igual eu pego no crochê tá essa laçadinha tem que estar para frente apontando pra mim né agulha vou pegar aqui o pontinho olha só olha só o indicador ele mexe um pouquinho pra ele fazer isso tá aí aqui você mexe bastante com a mão direita ó fazendo esse movimento com agulha tá aí aqui você pode empurrar aqui quando o ponto fica muito lá pra trás aí você faz isso tá ó pra colocar a linha só vai fazer isso coloca aqui né apontando pra mim agulha pegando o pontinho e já dá uma voltinha aqui ó tá deu a laçadinha já baixa aqui tirando o pontinho e já derruba com né com esse movimento aqui com o indicador ó tá empurrando tá bom aqui ó pois a laçadinha pra frente pega o pontinho gira agulha e o dedo ao mesmo tempo ó gira que agulha pra baixo tirando pontinho e já puxa tá fica bem fácil assim ó ok então esse aqui é o ponto tricô agulha ela sempre vai apontar para você e a meu direito ponto meia o ponto meia o ponto meia ele está aparecendo as correntinhas ok ponto meia sempre apontando para trás tá eu acho mais fácil assim desse jeito tá bom mais rápido também mas você pode fazer da forma que você quiser ó é bem fácil nunca aperta o ponto sem tentar sim se você apertar o ponto nossa é terrível para você trabalhar mas isso é só treinando né então você faz alguns pontinhos e vai treinando fazendo isso se acontecer isso você vai agora né tal ou você volta aqui pra agulha você daqui mesmo você faz isso eu faço isso é mais fácil né tá então aqui ó vou fazer só mais essa carreira pra vocês verem como é o pontinho meio tricô tá fica assim tá parece um monte de corrente é uma grudada com a outra né e esse daqui é o tricô parece mas eu falo minhoquinha fim um dia meia tinha é tudo assim que é mais usado pelo adc tem como se fica bonito com um ponto e cor né ok então é isso aqui é o áreas coisas básicas é você aprendendo isso daí pronto já consegue fazer uma peça tá e por exemplo se você quiser fazer por exemplo só pegando pela frente você fazendo só pela frente só pela frente né apontando pra frente ou só pegando pra trás pra trás fica um ponto é intercalado tipo o meia um tricô meia um tricô tanto faz de um jeito como de outro tá então é isso gente espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só deixar em baixo que estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos tchau E aí